Música 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 Dabata já domingo a tarde No momento com a autoridade A gente chama junto com o bombeiro Para ir na área de montanha Para atender um caça Que estava na candela Na chegada do bombeiro Tome nota Que o caça está completamente na candela E me soa que comece a atender Com o caça aqui Para evitar que não expande Lamentablemente Já uma pista acabou que não pode se atender Nada mais para cá e o caça aqui Completo, o caça mesmo Está batata de bloco Pero o interior aqui Completo No momento com o caça aqui Não está batendo em pessoa na esse sitio Para o caça aqui E vai investigar O que é que vai acontecer Para o caça aqui É informado Diretamente por de montanha Para atender notícias Para o corredor do noutê E 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